É isso aí pessoal, o senhorzinho da equipe Login é o Daniel Domingos Medina. Ele tem 4 anos e estuda na educação infantil, está na fase 2. A comida preferida é o churrasquinho, o desenho favorito é a patrulha canina. A brincadeira preferida é brincar com seus brinquedinhos, principalmente os seus dinossauros. Ele deseja ser, quando crescer, um astronauta. E o que ele mais gosta de fazer nas horas vagas é assistir desenhos animadinhos. Essa é pessoal, olha aí moçada, essa é a sinhazinha da equipe Login. O nome dela é Laura Ferraz. Ela tem 4 anos e estuda na educação infantil na fase 2. A sua comida favorita é a carne e a salada. Seu desenho favorito é a Bolly Pocket. Sua brincadeira favorita é o pega-pega. A Laurinha deseja ser, quando crescer, uma médica. E o que ela mais gosta de fazer nas horas vagas é andar de patins. A Laurinha deseja ser, quando crescer, o brinquete é a brinquete. E o que eu quero dizer é a placa. E, ao que eu quero dizer, é a pessoa que a beira. E o que eu quero dizer, é a pessoa que a beira. E a pessoa que eu quero dizer, é o que eu quero dizer. É isso aí, moçada